Eu tava com a saudade do canal de Porto Alegre Massa de imagens aqui E ainda mais descobri que eu ia ser uma casa tão legal Puta que pariu, que massa Tá começando agora minha gente Cheguei, meu sangue está quente Subido igualmente, cavalo do campo Cheguei, meu sangue está quente Subido igualmente, cavalo do campo O verbo e a rua enriantado Encontro de samba na palma da mão Caralho do campo Arroz Se inscreva no canal 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 A vida, a comunhão, a irmandade de cada um de nós Armas não Amazão, amor sim Lembrando Viva, viva, viva a vida Viva, viva a vida Viva a vida Viva a vida Obrigado.